Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos preparar um frango desfiado bem gostoso, que tu vai poder usar ele em várias preparações, tanto para marmitas, como para recheio, ou em algum outro prato que tu preferir. Vou começar aquecendo aqui, essa é minha frigideira bem grandona, eu adoro usar ela. Estou usando óleo de girassol, não vou usar azeite. Vamos deixar aquecer bem, para a gente começar fritando os temperos. Vou fritar primeiro cebola picada, piquei tudo à mão mesmo, miudinho, do jeito que eu gosto, a quantidade sempre na descrição da receita. Vamos fritar essa cebola até ela murchar bem e ficar mais transparente. cebola mais murchinha e transparente. Vou acrescentar aqui alho picado. Bem fritinho os dois, vou colocar pimentão verde. Hoje eu não vou usar vermelho nem amarelo, mas fica a gosto de cada um se quiser acrescentar. Deixa eu te dar uma dica, essa receita é ótima para te ter congelado. E sempre que tu precisar, que tu for fazer algum prato, tu só descongela esse frango, já vai estar pronto, temperado e fica muito mais fácil assim. Vou acrescentar tomate picado, eu tirei a semente, deixei ele com pele, porque eu gosto da pele do tomate aparecendo para dar uma cor também nessa preparação. Vamos dar uma refogada aqui. Gosto sempre de lembrar que tu pode adaptar a receita com o que tu tiver em casa ou com o que for do teu gosto. Não gosta de pimentão? Não precisa acrescentar. Acha o verde muito forte? Coloca o vermelho ou o amarelo. Eu acho, pelo menos, eles com um sabor mais suave, tá? Já tá murchando aqui meu tomate. Vou baixar meu fogo. Vou te mostrar o meu frango. Eu cozinhei 1kg de peito de frango na panela de pressão, com um pouco de água e sal, somente assim, por mais ou menos 20 minutos. Depois de cozido, eu tirei esse frango da panela, sem a água, processei ele. Isso mesmo, eu fiz ele no processador. Assim ele fica mais desfiado. Pode também tá chacoalhando a panela depois que tirar toda a pressão, mas ele fica um desfiado maior. Eu já não gosto. Então, eu prefiro fazer no processador. Então, aqui eu tenho feito de frango, cozido na panela de pressão e desfiado no processador. Mexendo aqui de baixo pra cima, pra subir esse tempero, né? Aqui a gente tá refogando esse frango, como ele já tá cozido, mas é pra pegar o sabor dos temperos. Então, não precisa cozinhar ele por muito tempo. Não há necessidade, tá? Vou colocar agora um mix de temperos que eu fiz. Tem orégano, páprica doce, páprica defumada, açafrão. Vamos colocar tudo aqui. Isso vai dar cor e vai dar bastante sabor pra esse frango. Mistura bem, pra pegar bem o tempero em todo o frango. Nessa parte é muito importante tu provar e ver como é que tá de sal esse frango. Como eu cozinhei com sal, eu vou experimentar pra ver o quanto, mais ou menos, eu acrescento agora. Então, vou acrescentar sal. Pra trazer um pouquinho de umidade, vou colocar extrato de tomate. Tô usando um que na embalagem ali só diz que tem dois ingredientes. Vou colocar aqui um pouquinho de água, só pra formar um pouquinho de molho, ficar mais molhadinho. Aí fica a teu gosto. Se tu quer deixar ele com mais molho, pode colocar mais água. E se quer deixar ele assim, mais sequinho, coloca a quantidade que eu vou sugerir aqui na descrição. Tá pronto. Vou desligar o fogo. Vou finalizar com cebolinha picadinha, pra trazer um pouquinho mais de cor. Uma rápida misturada aqui. Tá prontinho o nosso frango. Super rápido e fácil de fazer. Pode congelar porçõezinhas, descongelando conforme for usar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita.